Senhora Presidente e demais vereadores, aquele que nos assiste aqui no plenário da casa e que nos assiste também pelas redes sociais, uma boa tarde. Ontem encaminhei dois ofícios à Secretaria de Serviço Público, um no que diz respeito a uma capina em toda a extensão da rua Maria Júlia Gomes de Lemos, lá no bairro do Balancé, aproveitei para que pudesse também essa capina ser realizada em volta da praça, estive lá com alguns moradores, existe um acúmulo de água num pedaço lá da rua, solicitei também o conserto de um buraco localizado em frente à casa 135 e também o conserto de um bueiro em frente à casa 111, todas essas na comunidade do Balancé. Solicitei também a retirada de um barro lá na rua D, no bairro da Ródia, e aproveitei a oportunidade para solicitar a limpeza da retirada de entulho lá no mutirão. Então, eu queria agradecer ao secretário que já me deu o retorno e que vai fazer a programação para poder resolver essa questão. Hoje, vereador Sandalma, eu estava assistindo o jornal, nós tivemos uma situação na cidade de Saquarema, onde três cachorros pitbull atacou uma senhora e, infelizmente, ela perdeu o braço, né, e está muito machucada. E eu estive na casa hoje e paei a lei minha do ano de 2000, onde proíbe a circulação de cães de raça pitbulls, dando exemplo, nas vias públicas, em horário e tal, e V. Exª também fez uma lei, e eu acho que nós deveríamos encaminhar a guarda municipal, porque eu já vi por duas vezes um jovem, um garoto novo, vindo com pitbull de bicicleta, lá do bairro da Vila Nópol para o centro. E é um cachorro hoje também, um lá no ano, saiu passeando com o dono, de repente ele rebentou, pegou outro cachorro, foi um negócio, passou na televisão. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que se a gente pegar as leis, tanto a minha como a sua, encaminhar a guarda para que ela possa até orientar ao jovem, que ele, para trazer esse cachorro para a rua, ele tem que colocar a focinheira no cachorro. Eu me lembro, em 2000, quando eu fiz, eu já tinha falado sobre isso, quando eu fiz a lei que tinha que fazer isso, proibir, no dia, três pessoas, que é o pitbull estava surgindo na época, o tal do Rottweil, Doberman, vieram na sessão e me questionaram. Por coincidência, vereador Neto, um desses rapazes, dono do cachorro, foi atacado pelo cachorro, o cachorro mordeu-lhe todinho. Veio aqui, falou, falou, chegou em casa um dia muito tarde, tinha tomado uns negócios, entrou, o cachorro voou em cima dele, mordeu-lhe todo. Então é um cachorro perigoso, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Então eu acho importante que a gente possa encaminhar essa guarda. Outro assunto importantíssimo, que vem preocupando, a questão é da dengue. Nós tivemos aí a informação de uma morte do nosso município, e olhando as redes sociais, as pessoas perguntando o que o município está fazendo em relação a isso. eu tenho constantemente estado com o Cacá, ele que está à frente dessa pasta agora. E eu até comentei, falei o seguinte, olha, o município tem que fazer a sua parte, agora a população tem que fazer a parte dela. E hoje, ele me mostrou, eles estavam ali próximo à clínica de Dr. José, da antiga clínica, que hoje é uma creche, e com dificuldade, existe uma casa lá que está fechada, de uma grade branca de frente, a casa parece que tem uma mata dentro. A informação é que tem camo quebrado, a casa está abandonada, não sei de quem pertence à casa. E que eles subiram por cima de uma escada, do vizinho, para poder fazer a aplicação do remédio. Então, eu fiz esse comentário com ele, e existe a possibilidade de um decreto, a regulamentação de um decreto, que autoriza a entrada dos agentes de endemia em imóveis abandonados, público ou privado, no município Conceição de Macabu, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública, pela presença do mosquito transmissor do vírus causado, causador da dengue, da chikungunya, da zika. Então, eu acho importante, estive lá conversando hoje com o próprio Cacá, para que essa lei possa, esse decreto seja regulamentado o mais rápido possível, para que essa equipe, juntamente com os agentes de endemia, tenha acesso a esses locais, e possa fazer o que é tão importante, que é a aplicação do remédio, a retirada de poça d'água, enfim. O senhor quer uma parte? Mais dois minutos, vereador. Glória a Deus. Senhora Presidente, demais colegas, público em geral, minhas continências. Vereador Guto, agradeço a sua parte. Parabéns de sua parte, trazer esse assunto à Câmara, muito responsável. Só que, vereador Guto, essa casa aqui, a gente sempre busca ser o elo de ligação, resolução de problema da sociedade, que é a nossa função. Acho importante trazermos a essa casa os criadores dessas raças, para ouvir, para ter instruções dele. Por quê? A Guarda Municipal, assim como a Polícia Militar, nós não temos preparo nenhum para lidar com esse tipo de animais. Animais grandes, fortes, maiores, muitas das vezes agressivos. Então, se precisar agir, não vai saber agir como tem que agir, até com todo o cuidado que o animal merece. Então, eu acho que essa casa aqui deveria a gente interagir com os criadores, para a gente entender, orientar os nossos guardas, até a Polícia Militar, o que iremos fazer num caso desse. Mas agradeço a sua parte e parabéns por trazer um assunto tão importante. Assunto importante, vereador. Podemos também fazer isso, fazer o levantamento, mas se a gente já de antemão já puder orientar eles. Eu vou parar o menino na hora que ele passar, vou falar, querido, você tinha que procurar botar uma flucinheira nesse cachorro quando você vim para a rua. Porque você de bicicleta, se ele disparar, ele vai te jogar do chão. Você vai cair da bicicleta. Então, isso aí seria importante que pudesse ser feito. Outra questão importante, de reuniões que tiveram lá na Prefeitura, no gabinete, acredito que Neto participou de algumas, é uma mudança na data do Festival Gastronômico, como também na data da exposição agropeculária. Então, já informar para poder o comércio já se organizar. A nova data para o Festival Autônomo do Sesc de Conceição de Macabu, festival deste ano, acontecerá nos dias 31 de maio a 2 de junho. Uma nova data escolhida para garantir uma festa cheia de atrações para toda a população de Conceição de Macabu. E, devido à parceria que o município hoje tem com o Sesc, que tem trazido grandes benefícios para o nosso município, a exposição agropecuária irá acontecer do dia 4 a dia 7 de julho. Então, a 36ª exposição agropecuária do Conceição de Macabu e o 45º concurso leiteiro com criadores locais, enfim, gado da região, houve essa mudança aí de 4 a 7 de julho. Então, uma informação. Outro assunto, nós tivemos presente aqui essa semana onde houve a formatura dos cursos de beleza do SENAC. Eu quero aqui parabenizar a todos os jovens do nosso município que fizeram o curso. Foram 56 que fizeram o curso de manicure, enfim, teve diversos cursos, estiveram aqui para receber o diploma. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os envolvidos no evento tão importante feito pelo SENAC na nossa cidade. Outro assunto importante, hoje é o dia do prefeito, dia 11 de abril, e nós fizemos parte de diversos prefeitos na nossa cidade, todos eles marcaram ponto como administrador do nosso município. eu primeiro em 97 com o doutor Essínio, depois com Essínio que, para mim, fez um belíssimo trabalho como prefeito do Conceição de Macabu, marcou a sua época como prefeito, no momento, na época, apanhou o município com sete salários atrasados, num momento difícil e conseguiu reerguer o município. Logo depois, Claudio Linhares foi prefeito de 2000 a 2004, também marcou o seu espaço como prefeito dessa cidade, e depois a prefeita Tede, que também teve o seu trabalho, a sua relevância no nosso município. Eu acho que quando se fala Tede, hoje nós temos água no nosso município, não está tratada ainda, mas uma água de melhor qualidade, foi um serviço feito no seu governo. e hoje nós temos o prefeito Valmir Lessa, eu vou encerrar aqui, para mim tem marcado ponto, mas muito ponto no município Conceição de Macabu. Eu tenho andado por todo o município de Conceição de Macabu e o que a gente tem ouvido nessa cidade é elogio ao prefeito Valmir Lessa, principalmente ao transporte coletivo da nossa cidade, vereador Nento. A população dos bairros distantes da nossa cidade, de Santa Maria, de Macabuzinho, do Caju, do Barata, de São Henri, de Piteira, de Vila Tavares, estão numa satisfação muito grande no que diz respeito ao governo. Eu tenho ido na estação, ouvi de senhoras lá, principalmente moradoras do Santa Maria. Vereador, eu vinha no município de Conceição uma vez por mês de taques para receber meu pagamento e ir embora para casa. Gastava 150 reais. Hoje, eu venho quatro vezes no mês em Conceição de Macabu. Recebo meu pagamento um mês, outro mês eu venho na rua fazer uma comprinha de verdura, eu venho na rua para ir no médico, eu venho para meu remédio e naquela época eu tinha que fazer tudo de uma vez só. Então, eu acho que foi uma das maiores conquistas que a população de Macabu já teve no governo de Valmir foi o transporte coletivo. Como também o transporte universitário que está aí atendendo essa quantidade de jovens enorme no nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os prefeitos que eu fiz o relato aqui e principalmente ao prefeito Valmir Lessa pelos benefícios que ele tem feito em prova do povo do Conceição de Macabu. Posso dar parte ao vereador Charlie para encerrar? Dois minutos, vereador. Só para ilustrar o discurso do senhor, eu acredito que com esse transporte urbano aí o prefeito marcou o nome dele na história porque é o que o senhor falou, está ajudando muita, mas muita gente mesmo. ontem eu estava conversando com a amiga minha e ela falou, a tia dela só vinha de Santa Maria ou quando o patrão disponibilizasse um carro ou de táxi. Mas hoje ela está vindo no centro quase todo dia através desse transporte. Então, uma cabuzinha, piteia, uma loja, então todos, esse transporte agraçou todos eles. Então, foi um foi um projeto muito, mas muito bom do prefeito Falmo Lessa. Obrigado. E para só complementar, vereador, vossa excelência que é servidor do município, o senhor recebia 200 reais de cartão alimentação. Hoje o senhor recebe 350. Eu já fiz essa conta aqui. O município colocava no comércio local, vereador Neto, eu fiz a conta, 2 milhões e 400 por ano. Hoje coloca 4 milhões 970 mil reais por ano no comércio do Conceição de Macabu. E nós temos que estar engrandecendo e parabenizando ao prefeito por essas ações tão importantes em benefício do povo do Conceição de Macabu. Senhor presidente, eu queria agradecer o tempo cedido e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.